Duas pessoas foram detidas pela polícia militar em Ibiporã. Com elas, muita droga foi apreendida. 195 empendorfs de cocaína foram apreendidos por policiais militares da Rotam, em Ibiporã. A equipe fazia um patrulhamento pela região, quando abordou Gustavo Antônio Terezinho, de 20 anos, e uma adolescente de 17. Com os acusados, toda droga foi apreendida. Os policiais estavam patrulhando ali o conjunto Ângelo ou Maggi, quando avistaram um velho conhecido da polícia militar. Ele estava acompanhado de um adolescente e esse famoso personagem, o Talezinho, quando avistou a viatura, tentou se evadir entrando numa residência. Um desses rapazes acabou dispensando certa quantidade, certo invólucro no fundo desse terreno, mas os policiais percorreram, acompanharam esses suspeitos, até que conseguiram deter os dois. Um é o famoso Talezinho, o outro é um adolescente. E nesse invólucro que eles dispensaram, continha 195 Eppendorfes de cocaína. Os acusados foram levados para a delegacia da cidade, onde foram autuados em flagrante. Felizmente, os policiais conseguiram pegar ele nessa oportunidade e conduziram para a delegacia. Gustavo Terezinho já é um velho conhecido da polícia. Esse rapaz já tem diversas passagens pela polícia militar, tem importunado a ordem pública, bastante problemático. As suspeitas e as denúncias são de que ele tem um movimento muito forte e importante no seu papel ali no tráfico de drogas naquela região. Portanto, é um personagem que a comunidade deve comemorar por ter sido preso e retirado ali do seio da comunidade, onde ele estava envenenando as crianças, os jovens daquela região. Está aí agora, tomara que fique preso, né?